E é isso aí galera, a partir de agora vocês vão curtir os moreminhos do corró Fazendo um repertório mais romântico pra galera se apaixonar e beber e amar Vai seu menino! E beija minha boca, eu me entrego tudo E ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco E ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer E pega as suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora era minha H Você viu só ela sozinha E não soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou dizer Você batia e maltratava, eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai, agora era minha H Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou dizer Você batia e maltratava, eu faço o que ela quer fazer Celso Moreno e Grupo Robinho Marçou Fazendo o melhor do romantismo E beija minha boca, eu me entrego tudo E ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é casa louco E ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer E pega as suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou dizer Você batia e maltratava, eu faço o que ela quer fazer Você batia e maltratava, eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai, agora era minha H Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou dizer Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou dizer Você batia e maltratava, eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai, agora era minha H Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou dizer Você batia e maltratava, eu faço o que ela quer fazer Você roubando os reclados ao vivo Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que ela quer fazer Mas agora veja, diz que já mudaram Apositou o copo, não quer mais saber de algo Disse que parou e nunca mais beberia Juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Para festas e balada Pra curar minha ilusão Vou por uma boa causa Toda junta feita a ser aperdoada Vamos pra saudade e maltratava Lembrar da boca que era sua Duvido você não toma uma Mas agora veja, diz que já mudaram Mas agora veja, diz que já mudaram Apositou o copo, não quer mais saber de algo Disse que parou Disse que parou e nunca mais beberia Juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Para festas e balada Pra curar minha ilusão Vou por uma boa causa Toda junta feita a ser aperdoada Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma Quando ouvir o rádio botão Quando vai na esquina da sua rua Duvido você não toma uma 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 É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minhas varas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minhas varas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor E mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Embora chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor E mata a minha sede de fazer amor Ele não passa a minha sede de fazer amor Eu vou Gilson Sonerização Celso Moremi do Forró Ao Vivo Chega mais uma E essa feira sendo meu irmão Joel Estoura atrás de Guamaré Oh, sua frente O meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal? Eu tô morando só Então só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim E só A vida não tem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu quero avisar você Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Que você sumir eu te acho de novo Eu vou te amar por mais um en exterior Eu vou te amar por mais um dia E volto a nascer em 93 E volto a nascer em 93 No meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Então só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver isso em mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais de uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais de uma vez E volto a nascer em noventa e três Serromato, muitos regalos ao vivo Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas A mão no copo e o cotovelo no balcão Peguei um dia sem a noventa e três mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Até tentei não conseguir me segurar O coração não entendeu que acabou Que saudade do caramba que eu tô Desliga logo assim Vai pra senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o totoveiro no balcão Pedi a ceia do air fly pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma doce que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, fica dela andou Aí que eu vou bebendo seu João enriquecendo Vai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Vai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse uefaz, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Vai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse uefaz, senão eu vou morrer de amor E essa vai o pedacinho pros corações na paixona Eu sei o momento é complicado Mas não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você me entenda, não foi minha intenção Eu sou um canto comportado Nunca fugir da minha razão Desculpa, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou Agora o que é que eu passo pra arrancar todo esse amor Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Eu sei o momento é complicado Mas E não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você me entenda Não foi minha intenção Eu sou um canto comportado Nunca fugir da minha razão Desculpa, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou Agora o que é que eu passo pra arrancar todo esse amor Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpe aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpe aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Vá, seu menino Gilson, sonarização Zezinho, gravação Gravando tudo ao vivo Sentado na praça Tocando o meu violão Lembrando de tudo Da nossa paixão E como eu fui tão Ingrinorante E você Intolerante Não pensou em nós Acreditei que o nosso amor é infinito Hoje eu estou tão só Sentado nessa praça Tocando o meu violão Vem me buscar Vem me buscar Não tenho cara de bater na sua porta Me perdi pra ficar Tô te esperando me levar pra nossa casa Nosso cachorro tá tão triste Nosso cachorro tá tão triste Pense nele Ou se não pensar em mim Uau, uau, uau O meu cachorro late Ai, ai, ai E eu aqui chorando Sofrendo e bebendo Aos plantos com saudades Aos plantos com saudades de você Uau, uau O meu cachorro late Ai, ai, ai E eu aqui chorando Sofrendo e bebendo Aos plantos com saudades de você Sentado na praça Tocando o meu violão Lembrando de tudo Da nossa paixão Como eu fui tão ignorante E você intolerante Não pensou em nós Acreditei que o nosso amor é infinito Hoje eu estou tão só Sentado nessa praça Tocando o meu violão Vem me buscar Não tenho cara de bater na sua porta E feide pra ficar Tô te esperando me levar pra nossa casa Nosso cachorro tá tão triste Pense nele Com saudades com saudades de você Serromano Serromano, tudo chegados Ao vivo Céus mora em mim no forró Fazendo o melhor do romantismo Gilson, sonorização Gilson, sonorização Como uma noite fria de ontem Como uma noite fria de ontem Seu calor Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou Que me beijou depois Pra longe de uma noite fria de ontem Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Saudades de um beija-flor O dia amanheceu O dia amanheceu do lindo Eu durmo e acordo sorrindo E esse é um beija-flor Uma velha história de um beija-flor Uma velha história de uma flor De uma flor e um beija-flor E conhecer um amor E todo o dia amanheceu A única que suportou Perce conhecer o amor E todo o seu calor Eu quero ouvir! Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois Que me beijou depois O dia amanheceu Pra longe de mais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembra-se de um antigo amor O dia amanheceu do lindo Eu durmo e acordo Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois Que me beijou depois Pra longe de mais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembra-se de um antigo amor O dia amanheceu do lindo Eu durmo e acordo sorrindo Sérgio Romano dos reclados Ao vivaço! Música 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 E essa feira é sido para o meu patrão, Sueldes, ASM Materiais de Construção. Vai, vamos para os reclados. E chegou sem me avisar, entrou sem bater, Me fez acreditar que eu era tudo pra você, Levou as suas coisas pra casa, E quando eu vim, não era dono mais de nadar, Vendo o meu coração, Nem se importou com o tamanho do estrago, Não me esperou virar onde eu me estava, Pra me mandar, vai de maçã, Vim, deixou na Piraíba, só bebendo pinga, Ouvi nos bordão, que normaliza o coração, A sentença mais sofrida, Seu juiz é que ainda ama essa bandida. Vim, deixou na Piraíba, só bebendo pinga, Ouvi nos bordão, que normaliza o coração, A sentença mais sofrida, Seu juiz é que ainda ama essa bandida. E chegou sem me avisar, entrou sem bater, Me fez acreditar que eu era tudo pra você, Levou as suas coisas pra casa, E quando eu vim, não era dono mais de nadar, Vendo o meu coração, Nem se importou com o tamanho do estrago, Só me esperou virar onde eu estava, Pra me mandar, vai de maçã, Vim, deixou na Piraíba, só bebendo pinga, Ouvi nos bordão, que normaliza o coração, A sentença mais sofrida, Seu juiz é que ainda ama essa bandida. Vim, deixou na Piraíba, só bebendo pinga, Ouvi nos bordão, que normaliza o coração, A sentença mais sofrida, Seu juiz é que ainda ama essa bandida. Contatos para show, 8861-5019, 8861-5019. Zezinho, gravação, gravando tudo ao vivo. E essa ofereceira pra minha patroa, Maria! E pela luz do sol que me enfina, Talvez existe nada mais que me fascina, E te ver chegar, Com a pele bronzeada e a boca vermelha, Esse sorrisão de orelha a orelha, Vai me faltar do ar, Se esse sorriso for pra mim, Eu sou o cara, Que tem mais sorte do mundo. Azar de quem perdeu, Agora sou eu, Vem, vá te queimar no meu fogo, E amanhã vai ter de novo. E às nove da manhã, Quando você acordar, E se perguntar, Como foi? Como é? A gente só saiu pra jantar, E foi ficando, A gente só saiu pra jantar, E foi ficando, A gente só saiu pra jantar, E ficou pro café. Gilson, Sonarização! E pela noite o sol que me ilumina, Talvez existe nada mais que me fascina, E te ver chegar, Com a pele bronzeada e a boca vermelha, Esse sorrisão de orelha a orelha, Vai me faltando o ar, Se esse sorriso for pra mim, Eu sou o cara, E que tem mais sorte do mundo. Azar de quem perdeu, Agora sou eu, Quem vai te queimar no meu fogo, E amanhã vai ter de novo. E às nove da manhã, Quando você acordar, E se perguntar, Como foi? Como é? A gente só saiu pra jantar, E foi ficando, E a gente só saiu pra jantar, E foi ficando, E a gente só saiu pra jantar, E ficou pro café. Lá em São Paulo do Porto de G, Minha patrona Alvinha, Gilson, Sonerização, Céus Mora, Emigo do Forró, Ao Vivo. Todo mundo diz o que os olhos não vê, Tá tranquilo, Tá de boa, O coração não sente, Então me diz, Por que é que eu tô aqui num bar, Bebendo e chorando, Ciúme matando, Eu tô me acabando, Pensando na gente, Se ainda ontem a gente fez amor, Se tava tudo bem, Você me deixou, De pés e mons já tá gastou, Porque foi embora, Me diz o que eu vou fazer agora, Eu quero ouvir isso a vocês, Vou morar, Beber pra curar, A dor da saudade que dá, Volta, Vem me cuidar, E eu tô sofrendo, Morrendo, Querendo, Não tá me escutando, Tô te chamando, Gritando, Seu nome ainda tô aqui, Volta logo pra mim, Vou morar num bar, Beber pra curar, A dor da saudade que dá, Volta, Vem me cuidar, E eu tô sofrendo, Morrendo, Querendo, Não tá me escutando, Tô te chamando, Gritando, Seu nome ainda tô aqui, Volta logo pra mim, Volta logo pra mim, E todo mundo diz o que os olhos não vê, E tá tranquilo, Tá de boa, O coração não sente, E todo mundo diz o que é que eu tô aqui num bar, Bebendo, Chorando, Ciúme, Matando, Eu tô me acabando, Pensando na gente, Se ainda outra gente fez amor, Se tava tudo bem, Você me deixou, De trás de mão já tá bastou, Porque foi embora, E me diz o que eu vou fazer agora, Vou morar no bar, Bebê pra curar, Cadê o da saudade que dá, Volta, Vem me cuidar, E eu tô sofrendo, Morrendo, Querendo, Não tá me escutando, Vou te chamando, Gritando, Seu nome ainda tô aqui, Volta logo pra mim, Eu quero ouvir, Vou morar, Bebê pra curar, Cadê o da saudade que dá, Volta, Vem me cuidar, E eu tô sofrendo, Morrendo, Querendo, Não tá me escutando, Vou te chamando, Gritando, Seu nome ainda tô aqui, Volta logo pra mim, Volta logo pra mim, Na pisadinha do papai, Todo mundo diz o que os olhos não vê, E tá tranquilo, Tá de boa, O coração não sente, Então me diz o que é que eu tô aqui no bar, Bebendo, Chorando, Ciúme, Matando, Eu tô me acabando, Pensando na gente, E se ainda ontem a gente fez amor, Se tava tudo bem, Você me deixou, E pés de mão já cadastrou, Porque foi embora, Vem diz o que eu vou fazer agora, Vou morar no bar, Bebê pra curar, Cadê o da saudade que dá, Volta, Vem me cuidar, E eu tô sofrendo, Morrendo, Querendo, Não tá me escutando, Todos chamam, Gritando, Seu nome ainda tô aqui, E volta logo pra mim, Vou morar no bar, Bebê pra curar, Cadê o da saudade que dá, E volta, Vem me cuidar, E eu tô sofrendo, Morrendo, Querendo, Não tá me escutando, Todos chamam, Gritando, Seu nome ainda tô aqui, E volta logo pra mim, Volta logo pra mim, Tá pisadinha do papá, E volta logo pra mim, De o que eu vou fazer agora, E volta logo pra mim, Que eu vou fazer agora, E volta logo pra mim, E volta logo pra mim, Vem chegando a mais um ar, Sucesso canando do forró, Hoje eu aguardei sentindo falta O som do chuveiro ligar O cheiro de shampoo que perfumava O quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no cantor do quarto Talvez ser ainda tá lhe jogado Na todo empoeirado E já faz mais de um mês Na última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio Que o gasto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio Que o gasto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligar O cheiro de shampoo que perfumava O quarto logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no cantor do quarto Talvez ser ainda tá lhe jogado Tá todo empoeirado E já faz mais de um mês Na última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Eu quero missa vocês Só restou o coração vazio Que o gasto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio Que o gasto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Montar-se para a chão Montar-se para a chão Oito, oito, meia um, cinquenta e dezenove Oito, oito, meia um, cinquenta e dezenove Eita, menininho Lamentaleira do papai Nega, mas um sucesso estourador Pra que brigar, se a gente não quer largar mesmo Pra que tober sem desespero A gente sabe que na hora da Você desfaz a mala e volta logo pro lugar Limpe esse gosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é samba Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para o óculos dessa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Pra que brigar, se a gente não quer largar mesmo Pra que tober sem desespero A gente sabe que na hora da Você desfaz a mala e volta logo pro lugar Limpe esse gosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é samba Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para o óculos dessa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para o óculos dessa briga boba Com mais amor e menos roupa Cerro, mando uns reciclados E chorar Céus, moleque e porró Ao vivo E chegando mais sucesso Na mentaleira do papai E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou E quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela foi eu ser você E ela quase picou Entre você e eu Mas eu disse quadro Só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase Da atitude da invota Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Já decora na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Já decora na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Vou te contar aonde ela errou E ela errou E quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela foi eu ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quadro Só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo da invota Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Já decora na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Já decora na casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Vai lá abraçando o patrão Jorge Estourado Serro Bertinho Estourado e Barrudu Deus Mônimo do Bom Robinho Barrudu Agora abraçamos o patrão Ticumar Vá seu mirim Celso Moreno do Corró Ao vivo Me desculpa Vim aqui de sujeito Me perdoa Tô a gente maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Vim na hora da novela Que a senhora gostava Vastei dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou de sujeito Por que ela mais Fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levaram pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpa Na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpa Na ousadia Essa menina é um desenho do céu Em 2002 Jogou fora o pincel Me desculpa Vim aqui de sujeito Me perdoa Tô a gente maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Vim na hora da novela Que a senhora gostava Vim na hora da novela Mas tem dias que eu não durmo direito Sua filha Me deixou de sujeito Por que ela mais Fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levaram pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpa Na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpa Na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpa Na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia, essa menina é um desenho do céu O Deus me amou e jogou fora o pincel Mas já que tu pediu, eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver, mas já que tu pediu, eu quero ver se tu aguenta Olha que senta, 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 senta Olha que senta, 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 senta Mas a novinha já tá louca, já tá naquele pico O que é que ela bebeu? Uma dose de inoveste Essa novinha já tá louca, já tá descontrolada O que é que ela bebeu? Uma dose de inoveste Que ela bebeu, uma corrida encaduava Senta, 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 senta Olha que senta, 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 senta Vá, seu menino! Céus mora em milho pro Robinho, passou! Céus mora em milho pro Robinho, passou! Eu quero ver se tu aguenta, eu quero ver Olha que senta, 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 senta Olha que senta, 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 senta Essa novinha já tá louca, já tá naquele pique, o que é que ela bebeu uma dose de um, dos com essa novinha já tá louca, já tá descontrolada, o que é que ela bebeu uma dose de um, dos com essa novinha já tá louca, já tá descontrolada, o que é que ela bebeu uma dose de um, dos com essa novinha já tá louca, já tá descontrolada, o que é que ela bebeu uma dose de um, dos com essa novinha já tá louca, já tá descontrolada, o que é que ela bebeu uma dose de um, dos com essa novinha já tá descontrolada, o que é que ela bebeu uma dose de um, dos com essa novinha já tá descontrolada, o que é que ela bebeu uma dose de um, dos com essa novinha já tá descontrolada, o que é que ela Vai seu menino Céus mora em Mirupo, Robin passou Fazendo o milão da pisadinha Da metadeira show Mandando um V Proviso da matira querendo se envolver Um estilo diferente que tem de vida prazer Eu sei que logo cedo que tem passa a enlouquecer Passa o PV Mandando um V Proviso da matira querendo se envolver Um estilo diferente que tem de vida prazer Eu sei que logo cedo que tem que passa a enlouquecer Passa o PV Vai passar mal? Vira o suamento com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal? Vai passar mal? Vira o suamento com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vou passar mal É uma abração pra patrão É lá em Silva E chorado em CR Mandando um V Proviso da matira querendo se envolver Um estilo diferente que tem de vida prazer Eu sei que logo cedo que tem passa a enlouquecer Passa o PV Mandando um V Proviso da matira querendo se envolver Um estilo diferente que tem de vida prazer Eu sei que logo cedo que tem que passa a enlouquecer Passa o PV Vai passar mal? Vira o suamento com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal? Vai passar mal? Vira o suamento com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal? Vai passar mal? Vira o suamento com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal? Vai passar mal? Vira o suamento com meu corpo sensual Minha boca quente vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vou passar mal? 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 Gilson sonorização É show! Foi o meu pai Ele me fez assim Desmantelado e raparindeirinho A minha fama agora aumentou Meu conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai Ele me fez assim Desmantelado e raparindeirinho A minha fama agora aumentou Meu conhecido como o filho do doutor A onda chega, o sábado cego, noite e dia No meio da porcaria, o doutor rindo estourou Vou dar roupa, o saco, a chope do meu lado Eu sou madeira, apaixonada, a onda eu chego Tem amor Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Meu conhecido como o filho do papazinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Valor pra mim Chegou o doutorzinho Meu conhecido como o filho do papazinho Foi o meu pai, quem me fez assim Desmatelado e raparilherinho A minha forma agora aumentou Eu conheci-o como o filho do doutor Foi o meu pai, quem me fez assim Desmatelado e raparilherinho A minha forma agora aumentou Eu conheci-o como o filho do doutor A onda chega só na cede O noite e dia no meio da pretaria O doutorzinho estourou Toda arrumada, só com a chope do meu lado Sou banqueira, apaixonada, a onda chega Tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Eu conheci-o como o filho do papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Eu conheci-o como o filho do papazinho Celso Morenguinho, Corrado e Varsão Gana pegada do Rio E chegando mais um lá Celso Morenguinho, Corrado e Varsão Bola o seu padrão do Mar das Pimentinhas E a galera do Beco da Baiuca E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor foi aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor foi aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Eu já estou te amando Eu já estou te amando Eu já estou te amando E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor foi aumentando, já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor foi aumentando, já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está me procurando um dia nos vagar E eu já fiquei sabendo Que ele tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu passo contigo Quando eu passo a cor Eu te passo de laranjinha Eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu passo contigo Quando eu passo a cor Eu te passo de laranjinha Eu chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor Deixa-se encarar por favor E vamos embora amor Deixa-se encarar por favor Vamos embora amor Deixa-se encarar por favor E vamos embora amor Deixa-se encarar por favor Chega mais uma Maracalaca galeto Garoto bebe cano Cachorrei raparigueiro Tá no meio da cachorra É bacanela leite Galo não bebe cano Cachorrei raparigueiro Tá no meio da cachorra Só com as cachorras Só com as cachorras Bebendo e raparigão E dessa porra Só com as cachorras Só com as cachorras Bebendo e raparigão E a gente é nessa porra Vai cantar gochosa Mas eu gosto da cachorra Que sobe no parigão E a gente é essa porra Vai cantar gochosa Mas eu gosto das cachorras Que sobe no parigão E a gente é essa porra Já vaca dá leito, o galão não bebe cana, cachorra e rapar, Gui, do carambuí da cachorrada. Já vaca dá leito, o galão não bebe cana, cachorra e rapar, Gui, do carambuí da cachorrada. Já vaca dá leito, o galão não bebe cana, cachorra e rapar, Gui, do carambuí da cachorrada. Já vaca dá leito, o galão não bebe cana, cachorra e rapar, Gui, do carambuí da cachorrada. Só com as cachorras, só com as cachorras, bebendo e rapar, Gui, do carambuí da cachorrada. E agitando essa porra, a gata é gostosa, mas eu gosto da cachorra. Só com as cachorras, que a gata é gostosa, mas eu gosto da cachorra. Só com as cachorras, que a gata é gostosa, que a gata é a cachorra. Já vaca dá leito, o galão não bebe cana, cachorra e rapar, Gui, do carambuí da cachorrada. Já vaca dá leito, o galão não bebe cana, cachorra e rapar, Gui, do carambuí da cachorrada. Já vaca dá leito, o galão não bebe cana, cachorra e rapar, Gui, do carambuí da cachorra. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, o som do porta-malas tocando porra pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela acertou o convite, a gente foi, caiu na parra, desgarrapado em mim, eu fico mal intencionado. Ela foi no banheiro e deu nada, ela sumiu, quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu. Carrocheira, homem vendo, pode crer você merece um prêmio. Que mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo, vagabundo. Que mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo, vagabundo. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, o som do porta-malas tocando porra pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na parra, desgarrapado em mim, eu fico mal intencionado. Ela foi pro banheiro e deu nada, ela sumiu, quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu. Carrocheira, homem vendo, pode crer você merece um prêmio. Carrocheira, homem vendo, pode crer você merece um prêmio. Que mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo, vagabundo. Que mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo, vagabundo. Chamada, madrassada, jogado, vagabundo. Vamos lá, seu menino. E essa oferecida é o meu patrão Cuíta E essa é a sua menina Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Na mora no condomínio fechado E deu um feliz de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Lá e não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, ouve, volta, ouve Não, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouve, forró E ouve, volta, não Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Na mora no condomínio fechado E deu um feliz de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Lá e não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, ouve, volta, ouve, volta, ouve Não, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouve, forró E ouve, volta, ouve, volta, não Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Valeu galera Tchau, tchau Até a próxima, se Deus quiser Céu de Moura e Miro, porró, ao vivo